O lance é assim, pronto! Quem sabe cantar essa corrente? Vamo lá, forte pra caralho, hein? Só vocês vão! Só vocês vão! Vamo na luta, pelo marido mesmo, vem lá mesmo... Já passe de vá! Já passe de vá! Na presente quando eu me... E... Me for! Falei questão de partir em silêncio sem me narrar Adeus! Falei! 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 Falei!